Na verdade, essa questão de fechar o comércio não necessário nos finais de semana já vem ocorrendo há vários finais de semana. Isso aí é uma precaução para ajudar aí com o isolamento. Com respeito aos hotéis, pensões, eles já estão abertos desde o dia 1º de julho e funcionam normalmente com as suas piscinas. Então, obviamente que o movimento está sendo inicial, nós estamos funcionando com 50% apenas da capacidade de cada empreendimento que abriu. Teve alguns também que preferiu aguardar e está correndo tudo bem. O pessoal que está vindo está ficando satisfeito, a gente está movimentando a economia, mesmo que inicialmente. E estamos cumprindo um protocolo rigoroso e até o momento nós estamos computando sucesso nessa iniciativa. Geralmente a gente recebe no mês de julho aqui de 600 a 700 mil turistas. E agora a gente está trabalhando aí com até menos de 2% dessa capacidade. Mas é um recomeço e com certeza tudo deve voltar ao normal. Como nós ficamos mais de 100 dias fechados, então a locomotiva parou. Todas aquelas reservas, todos aqueles hotéis que já tinham a expectativa gigantesca de lotação esse ano zerou. E agora a gente está começando do zero novamente. O pessoal pode vir sim, com segurança, desde a chegada na cidade, já é aferida temperatura. Quando chega no hotel, a férias novamente, tem todo um sistema de higiene ao entrar no hotel, com tapete umedecido com produto adequado, álcool em gel, distanciamento nas piscinas, distanciamento nas áreas em comum, orientadores, fiscalização, enfim. Aqui a pessoa não vai ser contaminada e nem vai contaminar ninguém. Aqui a pessoa não vai ser contaminada e não vai ter nenhum problema.